É possível controlar o seu computador por voz, utilizando a Alexa para abrir programas, jogos específicos, calculadora, desligar o seu computador por voz, mesmo que você utilize uma Echo Dot ou ainda apenas o aplicativo da Alexa. Quer aprender? Vem comigo! Fala tropa, é SN de volta. Vamos entender essa lógica aqui, né? Esse canal é de tecnologia, então eu falo muito sobre isso por aqui em Casa Inteligente, que se você gosta, está no lugar certo. Fica ligado que no final do vídeo tem a cereja do bolo, tem um comando através desse software que você consegue desligar o computador por voz. O processo que eu vou usar aqui de exemplo é para abrir a calculadora e a partir desse processo você vai conseguir fazer tudo o que você quiser no seu PC. E para entender essa lógica é bem simples, um programador desenvolveu um site que tem um software atrelado a ele, que através do seu computador poderá criar várias execuções. Essas execuções vão virar dispositivos, através de uma habilidade que a gente vai colocar na Alexa, ela vai entender todos esses dispositivos e a gente vai conseguir criar rotinas. Vai ficar bem fácil depois que a gente começar a mexer. Vamos partir logo para o computador para a gente acessar o site do Trigger CMD. Então, aqui no Trigger CMD.com eu entrei com a minha conta do Google e no painel de controle ele me mostra o computador que eu já tenho cadastrado, aquele que eu já tenho o programa instalado, né? Então, o primeiro passo, você precisa vir aqui em instruções e ele vai te dar um token de acesso. Copia esse token e é assim que você instalar o programa. Lembrando, funciona no Linux, no Mac e também no Windows sem qualquer problema. Instalado, ele vai solicitar esse código aqui de acesso. Aqui na parte do site do Trigger, você não precisa mexer em mais nada, a não ser pelo fórum de dúvidas que eu acho bem interessante para que você aprenda a utilizar o programa. Eu estou sempre dando uma olhada por lá, copiando algum código interessante. E o programa fica aqui na bandeja, é só clicar com o botão direito e clicar em editor de comandos GUI. Quando você clicar nessa parte, vai abrir o programa por inteiro. E assim que você abrir, ele já vai te mostrar ali alguns códigos como exemplo. Você pode clicar aqui em procurar exemplos e verificar vários comandos interessantes, para facilitar a sua vida e não precisar ficar criando nada do zero. Se você quiser desligar o computador, você aperta SHUT e lá na sequência ele já vai te mostrar qual é o comando que você tem que dar para desligar ou rebutar o seu computador. Enfim, são coisas bem legais que você encontra por aqui. O mais interessante, a gente vem aqui em calculadora, né? Que eu já criei uma aqui, eu calculei Tornil e observar o que ele mostra. Como o Trigger, o Comando, o Off Command, aqui tem o Ground e o Voice. O Voice é uma coisa bem interessante. Eu coloquei aqui Calculei Tornil para não conflitar com o outro que eu já tinha criado. Depois que você salva aqui, a Alexa já reconhece o Calculei Tornil lá no aplicativo, porque eu já tenho a skill do Trigger habilitada na Alexa. Você já vai descobrir como é que você faz isso. E pronto. E eu posso vir criando vários comandos interessantes aqui, como o desligar os monitores, desligar também o computador. Então, aqui o comando de Shutdown. Aqui o comando correto de Shutdown é Shutdown, barra S, espaço, barra T, e o tempo que você quer que ele desligue. No meu caso, eu quero zero. Então, assim que eu der o comando de desligar o computador, pronto. Ele vai, de imediato, desligar o meu PC. Isso é bem interessante. Você pode ainda desligar o seu monitor ou ligar o monitor. O comando é bem grande, assusta um pouco. Mas é só clicar aqui em editar e salvar tudo isso. Monitor Off é o que vai aparecer na Alexa para a gente criar o comando de voz desligar telas. Então, é bem legal. Dá para você observar que tem coisas bem interessantes aqui e são poucas linhas de comando que você precisa mexer. Depois que você mexer aqui uma vez, não precisa ficar voltando aqui. É só esquecer o programa e pronto. Efectuar os comandos de voz. Bem legal, né? Vamos partir agora para o celular para a gente criar a habilidade na Alexa e depois criar a nossa rotina e está tudo pronto. O primeiro passo de tudo é vir até mais, Skills e Jogos e habilitar a skill do Trigger CMD, que é o programa que a gente utilizou. Você vai colocar o mesmo login e senha e na sequência você vai ativar essa skill. A partir de agora, tudo que a gente criou no computador vai ser enxergado aqui na Alexa. No meu caso aqui, eu só vou editar essa que eu tenho aqui já criada, né? Que é a Abrir Calculadora Nova. Ali, o que vai desencadear é quando eu disser Alexa, quero calcular, né? Em Alexa Vai, eu coloquei Abrir Calculadora só para ter um comando de voz e ficar mais interativo. Fica a seu critério. E logo abaixo que está o segredo. A gente tem Calculator New ali em Ligar. Perceba que ele está enxergando aquele comando que a gente criou no computador como se fosse um dispositivo. E ele vai ligar a calculadora, vamos dizer assim, né? E na verdade, ele está abrindo um comando que a gente criou no computador. Então, deu para entender a sequência, né? Lá embaixo, você pode salvar e pronto. A rotina aqui na Alexa já estaria pronta para qualquer dispositivo. Para desligar ou qualquer outro processo diferente, você vai usar o mesmo procedimento. E aqui no momento do Alexa Vai, você vai selecionar o comando que vai ser nomeado aqui. Lá naquela linha Voice, que você cadastrou lá no programa. E agora aqui é bem simples a gente testar a execução. É só dizer o que a gente criou na rotina. Alexa, quero calcular. E abriu a calculadora no PC. Isso é muito legal, galera. Lembrando que você poderá fazer isso com vários comandos, conforme eu mostrei ali no computador. Fica tudo bem prático de se utilizar. Um único detalhe que eu preciso comentar. Esse programa, ele é pago, vamos dizer assim, né? Ele permite uma execução a cada minuto. Então, se você der um comando e menos de um minuto tentar dar outro comando, ele não vai executar. Ele vai aguardar que passe um minuto para você fazer uma nova execução. Dependendo do que você vai utilizar, isso não faz tanta diferença. Se você perceber que precisa de mais, eu não lembro agora o valor, mas eu acho que era 5 dólares anuais ou vitalício, não me lembro. Realmente, vale demais o valor considerando tudo que você poderá fazer utilizando o Trigger CMD. Então, eu espero que você tenha testado e funcionado para você. Então, me marque nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de repostar a sua automação e tudo que você pode estar querendo fazer na sua casa inteligente. Fico feliz demais você ter assistido. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe e até o próximo. Tem muita coisa para fazer aqui de automação e logo, logo, vem mais vídeos interessantes para vocês. Valeu! Vou deixar dois vídeos aqui no final aqui para que você assista e tenho certeza que você vai gostar demais. Muito obrigado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!